Música 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 Hoje é cachos da mulher Música 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 Hoje é o que, menino? Carcaço, mulher Atenção no céu Atenção no Brasil Eu apresento Bem lá no céu Uma lua exige Que vem no sol No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou Virei procurando Por a água E não O mar Virei sem carinho Também Cançou de ficar Sozinho Vai mamãe, pega a galinha mamãe Pega mamãe Pega A cocô Eita Vai mãezinha Vem ver o cisne Vem Olha que lindo mamãe Olha mamãe Virei Virei Virei